Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, isso aqui galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 modo carreira de PS2, vamos lá jogar o clássico contra o Botafogo, beleza? Como vocês viram no vídeo anterior, chegou uma nova contratação aí, então agora eu vou poupar ele, beleza? Só pra não cansar muito o garoto, porque ele tá... ué? Descansou? Quando ele chegou, ele tava cansado, mostra, hein? Ah, beleza então, como vocês viram, eles chamam por 20 vitórias, 5 derrotas, 5 empates, e vamos ver como é que tá aqui a tabela, brasileirão, quero saber muito como é que tá, velho, deixa eu ver... Bom, estamos em primeiro com 65 pontos, mano, uma vitória logo atrás com 53, mas tá muito longe, velho, tá muito longe. O Grêmio perdeu completamente a cabeça, cara, ele tava em segundo e já tá em terceiro, já. Já estavam bem colados na gente. Acabou, descendo, né? O Cruzeiro tá no décimo sexto, agora é a vida real, mano. Deixa eu ver aqui, Prático Mineiro ali, décimo segundo. São Paulo, décimo primeiro. O Náutico tá em quinto, velho. Como, velho? Como? O Vasco tá lá em nono, o Internacional tá em oitavo. É. Agora ele tá insano, velho, agora ele tá insano, mas vamos lá. E agora contra o Botafogo, vamos ganhar mais um clássico aí, não vamos perder, velho. Vamos continuar invicto aí, em questão de clássico, velho. Vamos perder, não perdi nenhum até agora, só ganhei. Ou empatei, não sei. E agora com essa nova contratação aí, eu creio que ela tá aqui, mas é uma melhorada muito insana, velho. Então vamos lá. Ó, o Nicolas Lodeiro é o destaque deles. Vamos lá então, velho. Vamos ver se vai destaque mesmo. Normalmente a equipa visitante parte sempre, com menos favoritismo quando joga fora de casa e evidentemente. Mas neste desafio não se pode dizer o mesmo. É bom lembrar o que aconteceu a última vez. O Siddharth tá jogando ali também. Eles conseguiram vir aqui chutar fora e ganharam por uma margem. Vamos lá, estrear do Kinnberg aqui no time, cara. Vamos ver, ele tem bastante velocidade e potência de chute, cara. Quer explorar bastante dele isso. É o que vai acontecer, mano. Vamos lá. Ó, Renato, ó, 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 ó. Tomamos já, velho. Ó. Caraca, mano. Nem não. O único alogueiro, velho. Preciso desafiar o garoto. Ah, mano. Ó, sério, hein. Ah, beleza, então vamos lá. A Gabriel. Ah, Diego Barcelos. Pé sobra, mano. Isso. Grande gol, mano. Os caras já fazem, já empatam, já, mano. Não tem essa não, velho. Tá lá. 1x1 em cima do gol. Bota fogo aí, gol. Do Diego Barcelos. Não, velho. Ah, nem mole. Tô achando que você ganha a pés e pode dublar o goleiro assim, do jeito que eu quero, mano. Ó, o Syrof, marca, mano. Pô, os caras não marcam, velho. Ficou só olhando. Pô, Chicão, deu mole agora, cara. Não sei se foi Chicão, se foi outro, sabia? Ficou olhando, velho. Foi Renato Sanz, velho. Pô, deu mole, cara. Tá lá. 2x1 gol, cara. Mole da zaga. Ia, acho... Hum... Mais alto, Elio. Mais alto. Ah, velho. Olha isso. Não tem nenhuma opção, cara. Não tem nem como segurar os caras. Não tem nem como segurar o goleiro. Vou falar sério, mano. Olha só, mano. Cara, é muita apelação, velho. Pô, Rafinha, vai, vai. Achou aqui embaixo, aqui em bug, mano. Muito fraco. Mais forte, pô. É o primeiro quarto que eu vou perder, mano. Olha Elias, mais tu Elias, ah Elias, pô, o que foi mano, oh que isso mano, vermelho, pô, caindo por trás no último zagueiro, pô tava lá já o gol mano, pô palhaçada hein, será que ele dá pra empatar ainda cara, o que estaria ele a pensar para fazer aquilo que fez Helder, imperdoável. Vamos ver né, na trave, é, ah no outro canto mano, ai ai, vou falar sério mano, é muito difícil fazer gols aqui velho, mas Tuckenberg, ah velho, meio do gol não dá. Tá bom, tá bom, jogou bem que o gol, é primeiro quase perdido galera, caraca, tá muito apelão esse jogo galera, tá dando pra ganhar nada. Beleza galera, aí está, resultados de agora, o Fluminense ganha de 3 a 1 do Cruzeiro, o Português ganha de 4 a 3 do Atlético Mineiro e o Internacional lá embaixo ganha de 4 a 0 do Santos fora de casa. Beleza, beleza, ah agora dá pra ler galera, finalmente né, leilão, foi convidado para uma angariação de fundos de clube adeptos do Flamengo, haverá um conserto de benefício, beneficência e um leilão para amelhar dinheiro por uma boa causa. Aceita o convite, peraí, agora vamos ver as opções né, aceita o convite, peça suplentes e reservas para autografar as camisas para o leilão. Recuse, mas sugira que o clube desadepte o convite e alguns dos jogadores mais moralizados para a festa. Aceita o convite, insista em elevar o sobretudo personalizado autografado. Ah, eu vou nessa primeira opção aqui, velho. Beleza, a equipe do mês aí foi... Ahn... Renato Santos, né, além de deixar o gol passado, o Cigoff mais tudo bem. Ahn... O Gabriel, que é mais quem. Chicão também, né. Beleza, fechar uma zaga ali pelo menos. Aí, boa publicidade, a ração de Chicão. Opa, ganhei. Mais, mais 4 de apoio dos torcedores. Mais, mais 7 moral dos reservas, né. Tá como esperava, os reservas autografaram os equipamentos para o leilão de bom grado. O clube de torcedores do Flamengo conseguiu angariar uma quantia respeitável em nome da beneficência. Isso aí, mano. Bora saber melhor no Cacisa e Cap Nova aí, dá pra ler direitinho. Que vitória? Simão a cadestra após a vitória esta para os torcedores. É, como sempre. Beleza, vamos lá então, o jogo contra o Santos. Vamos lá, velho. Ele vem de derrota também. Vamos aproveitar isso aí, né. Beleza, Diego Barcelos. Ah, velho. Ah, velho. Os caras sempre chegam antes. Programado já, mano. Beleza, passou. Ah, velho. Não, cara. Pô, dá raiva porque esses comandos só acontecem depois de outro movimento ali. Ah, não adianta. Ah, Gabriel. Boa, é isso aí, mano. Quero ver se o buraco, olha. Grande jogada do Cáceres também, lá pela esquerda, mano. Tá lá. 1 a 0 em cima do Santos, velho. Fora de casa. Foi uma finalização mortífera. Uff. Tá difícil, mano. Tá difícil. Boa, tá lá. Gol do Gabriel. 1 a 0. Ah, Kimburg. Boa, primeiro gol dele, velho. Ligaram o Diego Barcelos para o Kimburg. Tá lá. A potência de chute foi mostrada agora, velho. Que pancada, velho. Não tinha nem jeito pro goleiro mesmo. Se o goleiro pegasse, isso aí mal acabou, velho. Tá lá. 2 a 0. Beleza, terminou o primeiro tempo. Gol do Gabriel, 36. Quatro minutos depois, logo. Gol do Kimburg, né. Foi a primeira vez, marcando a camisa do Flamengo. Vamos lá, velho. Tentar marcar aí. E tentar não sofrer gol, né, cara. Porque sofrer gol aqui é... Pior coisa que tem, velho. Sofrer um gol e a tendência de tomar outro, velho. Está com muito chato na grande área. Lá vai eu. Rafinha. Boa, mano. Grande jogada. Caraca, mano. Esse tem que acontecer sempre, mano. É isso. A espelha ainda não tem que correr. Nossa. Jaca. E aí, Diego Bacet. Diego Bacet, ele voltou pra Rafinha. E tá lá. 3 a 0 de cima do Santos fora de casa ainda, velho. Ah, velho. Olha isso. Não. Boa, cara. Atrapalhou. Uma gol, não, velho. ここ em boca, eu tô daí mesmo, olha a aranha, viu merda pra segurar essa hein, essa tinha de endereço certo mano. Mas só chutaço. Vamo lá. Aqui em Boca, a Trav, mano. Boa! La Kim Bourg, volta a Traseira. Aaaaaaaaaaaa. Aaaaaah. Troca em Boca, 4-0. Boa defesa, mas ele devia ter... Merda, mano. Está bom. Isso é o Flamengo, velho. Bom goleiro, isso aí, mano. Grande. Perfeza. Ah, não goleiro não custou, não? Ah, tá. O replay passa não custou. É, goleiro. Isso, mano. Não. Ficou errado, mano. Boa, goleiro. Isso aí. Que isso, mano? Ah, fala sério. Pô, jogou lá na lateral lá. Bota ele no pé do cara, agora. Máquina chata mesmo, velho. Beleza, terminou o jogo, galera. Ficou por 3x0 mesmo, mas é um ótimo resultado, mostrou que o Flamengo está chegando, velho. Está chegando de novo. A chegada do Kimbun, ele está ajudando muito, velho. É só questão de saber jogar melhor, cara. Porque o time não está bem trouxado, por já. Vamos lá. Beleza, está aí os resultados, galera. O Atlético Mineiro ganha de 3x1 fora de casa do Goiás. O Corinthians ganha de 3x2. Em cima do Corinthians. Nós ganha de 3x1 no Botafogo. E... Nossa, o The Gaming. O Cruzeiro está meio ruim, velho. Até no Game, velho. O Internacional está goleando geral também. 6x2. Em cima do Cruzeiro fora de casa. Festival de gols. O Flamengo destrói o Santos com 3 gols. Beleza, vamos lá, então. Jogo contra o Grêmio agora. Em casa. Grêmio é chato, velho. Tomara que a gente ganhe. Beleza, galera. Faltam... 6 jogos para terminar a Liga do Brasil, né? Beleza. Tem jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense. E... Tem jogo também contra... O Santos e Bahia. Não, Ponte Preta e Bahia, né? Beleza, então. Tá faltando dois vídeos para a gente terminar. Daqui a dois vídeos a gente já vai terminar esse Brasileirão aí. E... Próxima temporada vai ter... A grande... A famigerada. O que fala? É... A Libertadores Genéricas, né? Copa Continental. Beleza. Vamos lá, Rafinha. Tá meio cansado, mas vamos deixar assim mesmo. Partiu. Viu contra o Grêmio. E vamos fechar o vídeo com vitória, velho. Partiu. Beleza, galera. Foi falta, hein? Desconto aqui já, hein? Olha. Marcelo Gros. Segurou bem, velho. Beleza. Ah, mano. Ah, velho. É difícil fazer essa jogadinha assim. Timburg. Ah. Nossa, que veneno, hein, velho. Gabriel. Ah, mano. A dificuldade para o guarda-redes foi uma defesa muito fácil na sequência neste lançamento longo. Para a frente. Vai, Kimburg. Boa, mano. Isso aí. Tá lá o primeiro gol, galera. Esse cara é muito bom, velho. Grande contratação do Flamengo, hein, velho. Olha só, ninguém segurou o cara, velho. Se é o Paulinho ou o Marcelo Moreno, já era. O primeiro passo ali já... É pego. Mas tá lá. Grande gol. Um. A zero em casa, acima do Grêmio, velho. Olha. Ah, velho. Tá sério, devia logo em mim? Ah, já era. Ah, já. Ali não tem como, cara. É gol. Certo. Tá. Odo, Aurélio. Um a um. Ah, porra. Que chato, cara. Substituição demora muito. Quando a substituição da máquina não podia mostrar essa animação, não, né, cara. Podia ser igual no pés. Pô, já tá irritado e vem negócio de essa animação aí, pra demorar mais ainda. Olha, Rafinha. Não, muito alto, velho. Nossa. Muito alto. Ah, foi empurrado também. Ai, boa, mano. Isso aí. Grande, 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 Kimburgo. Grande jogada, velho. Os trancos e barrancos segurado ali, puxado. Conseguiu tocar, velho. A gente tá impedido ainda, mas não tava não. Tava não é molhando a bola. E tá lá, velho. Gol do camisa 10. Assistência do Kimburgo. Dois a um. Isso aí, mano. Ó, esse ataque aí tá brilhando, hein, velho. Ah, velho. Fala sério, mano. Pô, qual foi, né, aceita, não? Olha, Rafinha, trouxe o lugar com o Gabriel, velho. Tá louco, hein. Ah, batei aqui mesmo e talvez isso seria a gol, né. Sei lá. O Gabriel, ah. Ah, Kimburgo. Grande jogada, velho. Ah, isso. É que é um golaço, mano. Olha. Não, grande jogo, na moral. O time tá voltando aos poucos, velho. Boa. Só fazer, Rafinha. Só fazer, Rafinha. Ah, mano. Falta muita precisão pro Rafinha. Ou força de chute, né, velho. Mas tá bom, tá bom. Agora, segurar agora. Tá um desacréscimo, já. Ó, segura, gente. Segura. Isso aí, mano. Pô, pegou, não? Isso. Pronto. Acabou, mano. Essa porcaria. É 2x1. Fora de casa. Em casa, na verdade. Tá lá. Grande jogo. E aqui com a gravação, hein, velho. Beleza, mano. Beleza, mano. Mais 200 mil de lucro, né. Estamos já recuperando dinheiro, já. Beleza. O Vasco da Gama ganha de 4x1 no Cruzeiro. Mano, o Cruzeiro tomando muita goleada. E quando chega pra cima de mim, começa a pelar, velho. Não dá pra entender essas coisas. O São Paulo ganha de 4x2 do Internacional, fora de casa. E o Goiás ganha de 3x2, fora de casa, do Português. E o São Paulo ganha de 3x2, fora de casa. Em cima do Corinthians. Beleza, o olheiro voltou, hein. Já fez o trabalho, valeu, olheiro. E chamou mais um cara aí, ó. Só que... Overhaul do cara é 45, mano. Que maluco. Mas não dá, né? Não dá, não dá, não. Gente, aí tá. Mas tá bom. Valeu pela... Pela indicação. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito, mano. Se você não é inscrito, já se inscreve aí. Se inscreva nos comentários na descrição. Pra quem não conhece o canal aí, poste o vídeo de segunda a sábado, às 8 horas da noite. Beleza? Então é isso. Valeu, falou. E... Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.